Fala galera, aqui é o Marco, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e Amidas Friend, assim como foi anunciado, agora está fora do ar e houve um depoimento aí do Valberte a respeito de tal assunto falando que agora está fora do ar e que ele já havia orientado as pessoas a tirarem print da plataforma antiga e inclusive lá no nosso outro canal, aquele que foi excluído e tudo mais a gente falou, olha, tira print de tudo que tem na tela, tira print do saldo, do histórico, do extrato e tudo mais para eventuais problemas, mas enfim, isso independente de você acredita que a plataforma é idônea ou se você acha que é uma pirâmide financeira, isso é o de menos, tá? É importante, era importante, agora não tem mais como, você dá print na plataforma e agora, né, ele fez um vídeo aí informando, eu não vou nem mostrar a cara do vídeo aqui porque ultimamente, estou com um pouquinho de medo de strike, se vocês estão sabendo, né? Depois, depois do que a gente passou aí, agora estou ligeiramente receoso, né? Mas o que acontece é que eles ressaltaram aí o compromisso de pagar todos os créditos, não, todo mundo que tem o dinheiro na Mida Strange, nós vamos realizar o pagamento e quando vai ser isso? Até o momento não foi citada a data, tá? Não se sabe quando vai ser, quando que vai rolar e tudo mais mas falaram que vão pagar, né? E aí? A empresa era relativamente brasileira, chamemos assim, teve alguns problemas aí, informaram que as exchanges, na verdade, é que estavam dificultando o processo porque o limite de saque era muito baixo, né? E sendo que, pô, eu que não movimento quase nada de... Eu que não movimento quase nada nas corretoras de criptomoedas, né? Tem um limite muito maior em relação ao que ele falou, né? E só lembrando, tá, pessoal? É, dinheiro... Cadê minha carteira? Senhor, cadê minha carteira de cripto? Aqui. Então, lembrando que nunca deixe suas criptomoedas em empresa nenhuma, em corretora nenhuma, porque o pessoal pode te hackear, tá? Então, ó, vai guardar seus bitcoins, suas criptomoedas, guarda em... guarda utilizando uma carteira. Não precisa ser a Trezor-T que eu tenho aqui, não precisa comprar no lugar que eu falar, não precisa fazer igual eu faço, mas é importante você ter uma carteira de acesso físico, tá bom? E, caso você queira adquirir uma também, vou deixar na descrição o link da CryptoBR, tá? Essa daqui é a mais boladona, né? É a Trezor-T, mas tem outras opções lá também. E só pra você ver o quão importante isso é, a galera, além de ter a carteira de acesso físico, principalmente os investidores mais parrudos e tal, eles anotam as palavras de segurança na CryptoSteel. Dá uma olhada lá nos preços e tudo mais, a CryptoSteel tá, eu acho que tá menos de 150 reais, mas essa daqui tá 130, alguma coisa nesse porte. Uma... E daí você fala assim, pô, mas cento e pouco numa placa, aí sabe quanto que essa placa tava custando antes, uma similar a essa? Até 400 reais, né? Então, agora que a fabricação passou a ser brasileira, e tem até teste já, o pessoal pôndo fogo nisso daqui, com a capinha junto mesmo, pra ver se não vai grudar e sumir as palavras, porque a lógica é, ainda assim, se você adquirir uma dessa e perde, estraga, ou a fábrica fecha e você não tem como comprar, através de uma outra carteira, até mesmo de outra marca, de outro fabricante, você consegue recuperar tendo as suas palavras de segurança, tá? E o que acontece com a Midas é que, infelizmente, pessoal, ainda não tem data, tá? Então, saiba que você investir em Bitcoin, investir em criptomoedas, não é você comprar Bitcoin aqui e dar na mão de outra pessoa, não é você pegar reais e pôr esses reais dentro de uma empresa e beleza, você comprou lá Bitcoin. A lógica do Bitcoin e das criptomoedas, necessariamente, é você ter o seu próprio dinheiro e você mesmo guardar o seu próprio dinheiro, você não vai deixar na mão de banco, na mão de ninguém, você é o responsável, essa é a grande lógica, e isso é algo que foi feito pra bater de frente com o sistema que a gente tem hoje. Hoje, os bancos, eles fabricam dinheiro infinitamente, né, os bancos centrais. Ah, mas eles têm regras pra isso. Mas essas regras foram eles mesmos que criaram. E o que ocorre? Quanto você confia que o Brasil fabrica dinheiro? Ah, não, ele fabrica só essa quantidade que ele falou, Estados Unidos também. Quem que audita isso? Ah, deixa eu adivinhar. É o próprio fabricante. Então, quer dizer que você tem um cara que ele fabrica o dinheiro dele obedecendo as próprias regras dele e ele mesmo faz a auditoria. E você acha que isso tá certo? Imagina só, abre uma empresa, tá? Vamos abrir uma empresinha aqui. Daí você vai lá, contrata um cara pra ser o supervisor. E quem vai supervisionar o trabalho dele? Quem é que vai dar uma nota pra ele de acordo com o trabalho que ele tá fazendo? Vai ser ele mesmo? E ainda mais essa nota tem a ver com comissão. Ah, se você tirar nota alta, você ganha comissão em relação ao tendimento. Ah, então ele mesmo vai dar nota pra ele mesmo. Então, imagina só que absurdo que é o sistema financeiro tradicional hoje. Eu penso que Bitcoin e criptomoedas ainda assim fazem parte de um sistema maior que vai ser algo muito ruim pra gente. Eu penso que, de fato, estamos seguindo na direção de uma moeda única mundial em que um grande sistema vai, infelizmente, não mandar em tudo, mas ele vai observar tudo, tá? Isso já é um ponto mais especulativo que eu guardo lá pro meu outro canal, né? O Marcos Eduardo. É só jogar na busca do YouTube aí. Marcos Eduardo, você vai achar. Mas, ainda assim, a nota de dólar também tá a pirâmide lá com o olho e Deus seja louvado. Na moeda, no real também tá escrito Deus seja louvado. Você vai deixar de usar o real porque ela diz que Deus seja louvado. Você acha que Deus que tá sendo louvado ali é o Deus, 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 Deus do céu da terra. Não, né? E, então, e quando você for fazer algum tipo de investimento, se você tá comprando Bitcoin e deixando na mão de outra pessoa, então, tecnicamente, você tá batendo totalmente contra essa história. Então, investir na Midas Strange, Atlas Quanto, Grupo Bitcoin, qualquer coisa que seja, se você coloca o dinheiro na mão de outro, o dinheiro não é seu, tá? Não... Eu já fui hackeado, tá? Recentemente, uma conta de corretora gringa que eu nunca pensei que fosse hackeada. Eu fui hackeado, só que daí o que acontece? Eu não deixo dinheiro dentro de corretora? Como que os caras vão roubar meu dinheiro? Pra roubar meu dinheiro, o cara tem que vir arrombar minha casa, pegar minha carteira, plugar no computador e me obrigar a digitar o código aqui, o PIN de segurança. O cara tem que me obrigar a fazer isso. Cê acha? Então, qual é a probabilidade? E ainda assim, tem um esquema que a pessoa, ela pode, ela pode criar uma segunda carteira utilizando o PIN dela. Então, ainda tem os esquemas aí, né? Pra evitar certos tipos de problema. Então, você vê hoje possibilidades de ganho de dinheiro fácil, rendimento relativamente muito acima do que o mercado financeiro apresenta e pessoas, mesmo observando isso, elas caem. Elas caem nessa. Me The Strange é uma pirâmide financeira? Eu não posso nem opinar esse tipo de coisa por dois motivos. Primeiro, que eu não tenho provas. Por três, né? Primeiro, que eu não tenho provas. Segundo, que a minha opinião não valide nada, tá? Dane-se a minha opinião, a gente tem apenas fatos. Vamos seguir. Eles estão sem pagar cliente. Colocar data pra pagar, não colocaram. Esses são os fatos. Ministério Público tá louco em cima. CVM quer que eles não atuem nem captem mais clientes no Brasil. E aí? Esses são os fatos. Né? E terceiro, eu não quero ser processado. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado e até mais.